Teclado split, vale ou não vale a pena? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, que são vídeos técnicos, né? Mas eu realmente precisava falar sobre esse teclado split aqui E, enfim, trazer algumas ideias aí antes de você efetuar a compra de um teclado desses, tá? Bom, por que eu comprei um teclado split? Eu acho que o teclado acaba sendo um hobby de muita gente dentro da TI, né? E eu queria realmente um teclado que fosse separado, que fosse diferente dos demais Pra, enfim, testar, ver como é que é e tudo mais E aí um grande amigo, o Alexandre, me enviou esse teclado aqui que ele tinha lá pronto, tá? Ele faz esse tipo de teclado, então eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do Instagram dele Chama ele, fala como que você quer o teclado Pode fazer de diferentes formas, eu nem sabia todas as formas que existiam, cara Isso aqui realmente é um mundo de teclados split Então você pode fazer exatamente como você quiser Ele vai encomendar tudo, vai montar pra você e vai te enviar, beleza? Então fica o contato dele aqui embaixo Então assim, eu não tinha nenhum motivo especial pro teclado split, tá? Eu realmente queria testar e ver como é que era Se era confortável ou não, porque realmente eu ouvi coisas muito boas, tá? Mas tendo ele agora, eu vejo algumas vantagens claras, tá? Primeira delas, você consegue conectar essas duas partes Você tem que conectar essas duas partes aqui com o cabinho Como se fosse um cabinho P2 Ele é extremamente portátil, tá? Isso aqui você consegue levar pra qualquer lugar Então se você vai viajar a trabalho, enfim, se você vai dar uma palestra Se você vai trabalhar a home office de algum outro lugar É muito fácil de levar isso aqui Você só desmonta, coloca isso aqui num estojinho, né? Coloca dentro da sua mochila e vai embora Então outros teclados que são maiores Até mesmo um teclado que for menor, né? Um teclado ali 80%, 80% Ele, querendo ou não, ele é um teclado grande Porque ele é uma peça inteira Então, pra você levar já é um pouco mais difícil Então ele é extremamente portátil E essa é uma grande vantagem do teclado split Mas eu acho que talvez a principal vantagem O principal motivo por qual as pessoas compram o teclado split É por conta do formato da mão, né? Então você pode utilizar exatamente como é o seu corpo Se a sua mão, ela é, você deixa ele um pouquinho mais pra frente Se você deixa um pouquinho mais aberto Se você deixa ele reto, você consegue manusear exatamente como você quer Além disso, você não precisa mexer a mão praticamente Quando você tá digitando Porque você vai fazer tudo aqui Os números, você só ativa a função, né? E consegue digitar normalmente Num teclado normal, você vai tá digitando A sua mão vai ter que ir lá em cima no teclado numérico Ou vai ter que ir na parte de cima Então você vai tá toda hora mexendo a sua mão Isso causa alguns problemas Você começa ao longo do tempo a sentir algumas coisas no punho e tudo mais Usando um teclado split, você consegue evitar alguns problemas Tipo tênis de nit, túnel de carpo Enfim, essas coisas que dão ali, né? No seu braço, no seu punho E pra quem já tem, você consegue, eu imagino que Não piorar a sua situação, né? Você consegue manter ali e ter um conforto articular Muito melhor que o teclado split E o terceiro motivo é claro que é o estilo, né galera? Pô, você chega com um tecladinho desse aqui Monta lá, os caras pensam que você é, porra É um hacker, né? Bom, galera, vamos falar aqui sobre os pontos importantes, né? Quando eu comecei a utilizar ele Eu comecei a utilizar ele mais durante a noite Não durante o trabalho Porque eu ficava extremamente improdutivo com esse teclado, tá? A primeira semana, talvez as primeiras duas semanas A primeira semana, tá? A segunda semana já melhora Mas a primeira semana, ela é extremamente sofrida, tá? Ao ponto de você cogitar se realmente vale a pena O esforço que você tá colocando pra se adaptar nesse teclado Pelo menos essa foi a minha percepção, tá? Então eu comecei a pensar Cara, meu Deus do céu Eu nunca vou me adaptar nisso aqui Eu tô entregando, sei lá, 30% menos do trabalho Porque eu tô demorando uma hora pra digitar uma palavra E realmente assim, ó Tem que ter muito esforço e tem que ter disciplina Pra você manter a consistência, tá? Todos os dias de manhã eu entrava lá no site No QBR, no Monkey Type E ficava digitando pelo menos ali Entre meia hora a uma hora Digitando pra tentar melhorar a minha velocidade E conseguir me adaptar mais rápido ao teclado, tá? Então realmente assim, ó A primeira semana Pra quem não... Pra quem acha que vai ser fácil É um choque, tá? É um choque de realidade Porque você realmente demora muito, muito, muito Mas assim, passou a primeira semana Parece que vira uma chave Assim, você já começa Você praticamente já dobra a sua velocidade Você não chega ainda, obviamente Na velocidade do teclado normal Mas você aumenta muito A sua velocidade de digitação, tá? Então a segunda semana Já dá pra trabalhar tranquilamente Mas a primeira semana Saiba que é sofrido Mas cara, persiste Porque vai valer a pena lá na frente Bom, e como que ele funciona, né? Muita gente pergunta, né? Esse aqui é um Corn V2 Tem outros tipos de plaquinhas Todos eles vão mudar, né? O formato A forma como que você utiliza É... Você pode ver que não tem nada escrito Em cima da tecla E isso dificulta ainda mais, tá? Mas, enfim Não tem muita diferença Depois que a sua mente Ela... Você consegue atrelar Onde que tá cada tecla É automático Você não precisa de nada escrito, não Mas, você pode ver aqui São basicamente O teclado normal, tá? Então você vai ter Acho que o M O M e o N aqui embaixo Enfim São teclas normais Só que falta tecla, né? Como você pode ver Ele é um teclado pequeno Então, essa tecla aqui Na verdade No outro Aqui no lado esquerdo A tecla do meio aqui Ela é a tecla de... Como se fosse function, né? E aí você muda A layer do teclado A camada Então, quando você Mantém isso aqui pressionado Essas teclas de cima aqui Por exemplo Viram teclas numéricas Quando você tem Um outro Fn aqui No outro teclado Pressiona os dois juntos Ele vira a terceira layer A terceira layer São símbolos Então você consegue Abrir colchetes Chaves Enfim Aquela coisa toda Então é só uma questão De você realmente Conseguir se adaptar A esse novo teclado E de novo É um processo lento, tá? Quais que são os pontos Mais difíceis Desse teclado Na minha opinião? Ele é um teclado pequeno, tá? Eu não sei se os outros modelos Podem facilitar Mas esse modelo Em específico Ele é difícil Na minha opinião Os símbolos, né? Então, por exemplo No meu dia a dia Eu escrevo muito Terraform Shell Script E isso utiliza muito Colchete Ponto e vírgula Chaves Pra você abrir Questão de código Então você Pra mim Utilizar os símbolos Foi e continua Sendo a parte mais difícil Hoje já tá melhor Mas é o processo O processo mais lento Na minha opinião É conseguir utilizar símbolos Então você Ter na sua mente Você tem que apertar Duas teclas Pra entrar na terceira layer E aí você pressiona A chave Isso no No teclado default, tá? Você consegue manipular Onde vai estar cada símbolo Você consegue customizar o teclado Por isso que eles chamam De teclado custom Você consegue customizar as layers E onde vai estar cada coisa Eu particularmente Não parei pra fazer isso ainda Tô utilizando o default E que realmente Dificulta um pouco Essa questão Dos símbolos, tá? Mas agora Como eu já tô acostumado Já tô utilizando Uns dois meses Está assim, ó Muito de boa Outra coisa que dificulta Bastante, tá galera? Eu particularmente Utilizo o Mac Pra trabalhar Que é o Mac da empresa Eu tenho o meu Linux Que é a minha máquina Pessoal de estudos E eu tenho ainda A minha máquina De edição de vídeo E jogar Que seria no Windows Então são três sistemas Operacionais diferentes Que eu tenho que mudar Algumas coisas no teclado Então por exemplo Essa tecla aqui Ela seria a tecla Pra abrir Aquela barra principal Do PopOS Ou a barrinha do Windows E quando você vai Pro Mac Essa do lado aqui Seria como se fosse O Command Então você conseguir Se adaptar de novo Nesse teclado E mapear O sistema operacional Porque assim Você fica utilizando O dia inteiro Você tá acostumado Com o Mac E aí você vai Pro Windows Ou pro PopOS Então já é mais difícil Você conseguir Remapear as teclas De novo Ao longo do tempo Vai ficando melhor Mas esse foi um desafio Pra mim Pro meu caso específico Porque eu utilizo Três sistemas operacionais Diferentes Então meio que eu tenho Que remapear as coisas Na minha cabeça E conseguir me adaptar Com o teclado Outro ponto importante Galera Pra você conseguir Extrair o máximo Do teclado Eu noto Que você tem que conseguir Digitar Com os cinco dedos Da mão Então por exemplo Vai ficar mais ou menos Nessa posição aqui Certo? Então pra você digitar O número lá de cima O ideal é que você faça No mindinho Eu particularmente Não tenho muita coordenação Eu sou acostumado A digitar com o mindinho Então pra mim Já é mais difícil Acertar a tecla Ter coordenação Mas de novo Isso é treino Porque se você for Com o anelar Que vai ficar mais ou menos Aqui Pra você trazer ele Até aqui Você faz esse movimento Com a mão E aí E aí claro Você vai estar mexendo O seu pulso Então o ideal é que Pra você extrair o máximo É que você consiga digitar Com todos os dedos Da mão Isso é uma coisa Que eu estou treinando E de novo galera É treino É prática É você conseguir Se policiar Conseguir fazer isso Mas aí Melhora muito Realmente o uso Do teclado E outro ponto Importante É que Quando você volta A utilizar o teclado Normal É extremamente Difícil Depois que você acostuma Com esse teclado Usar o outro teclado É muito difícil Porque A posição dos dedos Ela dá A tecla diferente No teclado normal Então por exemplo Eu tenho um teclado grande Que é um teclado Mecânico Que eu uso pra jogar E tal Então a mesma posição Do meu dedo Mindinho Onde é aqui Por exemplo O Tab Ctrl e Shift Nessa mesma linha No outro teclado Eu vou cair No Caps Lock O Shift Tá mais embaixo E o Ctrl Tá mais embaixo ainda Porque ele realmente É muito pequeno Então esse É um desafio também Quando você volta Pro outro teclado A sua mente Ela tá atrelada A esse teclado Então A sua memória Então quando você vai Com a tecla ali Aqui é um Shift Não, mas na verdade É o Caps Lock No outro teclado Então você conseguir Se adaptar novamente A um outro teclado Depois É difícil Eu costumo utilizar No final de semana Pra jogar o outro teclado Não quis jogar Com esse teclado Aqui não Mas aí de novo É treino É prático Mas quando chega No final de semana Conseguir digitar Pra mim É muito difícil No outro teclado Eu vou bem na manha Não tenho a mesma velocidade Depois que você acostuma Com esse tipo de teclado É difícil voltar pro outro É difícil voltar pro outro Bom, toda configuração Desse teclado Você consegue fazer Pela linha de comando Utilizando o QMK QMQ O QMK Não sei como é que se fala Exatamente Que você consegue Queimar o firmware Dentro da placa E aí você muda E aí você muda ali Posições de tecla Só que no Linux Tem algumas configurações A mais que você precisa fazer Pra expor esse teclado Algumas regras de UDEV Pra ele detectar o dispositivo Então eu vou deixar a documentação Na descrição do vídeo Se você utiliza Linux Pra você não passar o mesmo trabalho Que eu passei É só seguir ali E que tá inclusive Na documentação do Vial Mas eu realmente Não tinha conhecimento antes Então faça essa configuração Antes pra você ter acesso Ao dispositivo Você utilizando A interface gráfica Você consegue configurar Lá de forma muito fácil Mudar posições de teclas Configurar novas macros Enfim Como ele é um teclado custom Você customiza exatamente Como você quer Para as suas necessidades Tá bom? E qual que é O meu veredito final então? Não dá mais pra viver sem Tá galera? Realmente Você começa a utilizar Um teclado custom Não tem como utilizar O teclado mais É um conforto articular Gigantesco É bizarro Tá? É bizarro Porque de novo Você posiciona a sua mão Exatamente como você quer E você não tem que mexer O fato de você Essa é a principal vantagem Pra mim O fato de você Não ter que ficar mexendo Ah, tô digitando aqui Eu tenho que apagar Pam, pam, pam Volta pra cá Ah, parte de espaço Ah, teclado numérico Ficar fazendo esse movimento É bem cansativo Então quando você consegue Cara, você só escora o braço E fica digitando Você não tem que mexer nada Na sua mão Então assim É sensacional Tá? Dizem os profissionais Tá? Que o ideal é você Colocar inclusive O mouse No meio do teclado Né? E não na ponta Porque aí de novo Você não precisa mexer Você tá digitando Você pega o mouse aqui Pam, pam, pam E já volta pro teclado Então é menos movimento Em vez de deixar o teclado Em vez de deixar o mouse Ao lado direito Ao lado esquerdo Do seu teclado Tá? Ainda estou treinando Ainda estou descobrindo Novas coisas Aprendendo a configurar Enfim, tudo mais Então veredito final Recomendo demais Tá? Se você tiver uma grana Pra investir Eu acho que um teclado Depende muito do que Que você vai querer colocar No seu teclado custom Tá? Você consegue escolher Um monte de coisas Switch Cor da tecla Cor do teclado Se você quer plaquinha Quer coisa de volume Enfim, um monte de coisas Que você consegue Eslotar nele Que vai aumentando o preço Mas eu acho que um teclado Desse ele vai sair Numa média De 800 a 1500 reais Tá? De novo Tudo depende do quanto De coisa que você vai Customizar nele Beleza? Essa é uma placa Corne V2 Se você quiser um teclado Igual De novo Vai ficar o contato Do Ale Aqui na descrição Do vídeo Tá? Ele faz teclado split Ele já comprou Impressora Comprou o escambau Lá Ele faz Monta exatamente Como você quer Na cor que você quer Você monta um projetinho Lá E aí vai ser um teclado Customizado pra você É um teclado Sob medida É um teclado Que mais ninguém vai ter Provavelmente Né? Então é isso galera Meu veredito Funciona muito bem Não vivo mais sem É sensacional O conforto articular Depois que você acostuma Só tem todos esses pontos Que eu citei no vídeo Que você tem que se acostumar Já saber Já tem expectativa Que não vai ser Tão rápido Tão fácil Assim Beleza? É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De deixar o like Comentar Se puder compartilhar E deixar alguma sugestão De vídeo aqui embaixo Vai ajudar bastante Tá bom? Um grande abraço E valeu!